Gente, ainda sobre essa situação, né, sobre os casos de Covid, aqui em Três Lagos, o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária iniciaram o monitoramento dos pacientes que estão em tratamento contra a Covid-19. Em Três Lagos, nós temos mais de 2.400 pacientes fazendo tratamento contra a Covid e para verificar se esses pacientes estão cumprindo o tratamento em casa, é que começou este monitoramento. Quem tem as informações agora é a Daiane Oliveira. O monitoramento é feito por equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Corpo de Bombeiros. A ação já passou pelos bairros Vila Alegre e Quinta da Lagoa. Segundo informações da assessoria da Prefeitura, até o momento não houve ocorrência de descumprimento. O objetivo é orientar as pessoas testadas positivamente para a Covid-19 em relação ao cumprimento do isolamento e também prestar orientação aos familiares que convivem com esta pessoa em relação a todos os cuidados que devem ser tomados. Se houver também o descumprimento, pode haver penalidades. Havendo um descumprimento de uma ordem de quarentena, será lavrado documentações que instruirá um processo que a pessoa responderá por crime de desobediência a uma medida sanitária. Este monitoramento já acontecia por parte de cada agente de saúde do bairro. Esta ação vem como um reforço para as fiscalizações. Se o paciente for encontrado descumprindo as ordens, ele pode até mesmo ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde será lavrado um boletim de ocorrência para as devidas providências. É muito importante. A Prefeitura já faz esse trabalho. Eles ligam nas residências, conversam com as pessoas e os agentes comunitários de saúde vão nas casas das pessoas. A intenção é intensificar isso. Intensificar com a viatura caracterizada, com militares e fazendo a documentação e protocolando na Delegacia para essa ação de um processo administrativo de descumprimento de ordem, de um processo sanitário. Em caso de descumprimento, a denúncia pode ser feita através do 67-3929-9948 ou também através do 193.